um ano daqui a dois anos. Vai depender do estado frequencial e da energia que a pessoa emana. Então, assim, entender que não é o de fora que influencia dentro, é o de dentro que está para fora. Então, até o Albert Einstein, um exemplo aí que ele estava conversando com o outro físico, ele fala assim, será que a Lua estava atrás dele? Ele estava olhando, será que quando eu não estou olhando para a Lua, a Lua ainda está lá? Ele não se questionava isso. Já tinha esse estudo de envolvimento da mecânica quântica, onde ele não aceitava e não entendia, aduzidas pelo Max Planck, e ele fala, pô, como é que pode? Será que a Lua está lá que eu não estou vendo? E é mais ou menos assim. Você está em um estado frequencial, então por isso que você vê essa realidade. Por exemplo, vamos dar um exemplo, vamos falar de saúde. Se você você tem hospitais aí na sua cidade, você tem vários hospitais aí na na sua cidade, e os hospitais estão tão cheios. Tem um monte de gente doente, né? Então, se você for fazer uma visita lá, você vai ver. Vai entrar um monte de gente tossindo, com aspecto ruim e tal, não sei o quê. Então, se você estiver na mesma faixa de frequência que a pessoa, por exemplo, se alimentando mal, ficando com medo que a cada passo você pode surgir uma doença, às vezes tem vários casos de doença na sua família, sua mãe está doente, seu pai, seu filho, não sei o quê. Aquele centro médico vai ser realidade para você. Porque você entrou na mesma faixa frequencial. Agora, vamos mudar que você... vamos aceitar que você mudou. Você agora... Você não aceita, tipo assim, a doença não existe, eu tenho a saúde plena, nada vai me acontecer, e agora eu vou cuidar da minha saúde, vou me alimentar melhor e tal, vou me interessar e tal. A sua frequência mudou. Então, você não vai frequentar mais nenhum hospital. Então, assim, é como se aquelas pessoas que estão lá, elas não existissem. Porque você não está frequentando lá, e você nem sabe quem está indo lá. Olha só como é que é meio doido isso, às vezes pode parecer difícil da pessoa entender, mas eu estou me esforçando para ser o mais simples possível, para fazer você compreender. Não é verdade? Por exemplo, você está aqui comigo, mas existe uma pessoa lá, numa cidadezinha, a 1.700 quilômetros, você nem sabe que ela existe, para você não existe. Mas, em si, para ela, você também não existe, porque ela também não te conhece. Mas o que vai fazer, de repente, essas duas pessoas se conhecerem? Se você entrar no estado frequencial dela, você conhece. Quer ver um exemplo? Vamos dar mais exemplos, para a gente poder entender o que é faixa frequencial. Por exemplo, vamos supor essa pessoa que você não faz ideia que você existe, essa pessoa, a especialidade dela é criar gado. Então, ela está lá no meio rural, a 2.000 quilômetros de distância de você. Cria gado e tal, não sei o quê, e você não sabe nada de gado agora, no momento. E vamos supor que você, por algum motivo, você se interesse a estudar a respeito de criação de gado. E aí, como aquela pessoa que está lá, que você nunca ouviu falar, ela é especialista nisso, aí a frequência da pessoa está aqui. Aí você começa a pesquisar, a estudar, de repente, começa a criar gado, aí você vai ter o... Ih, calma aí, tem essa pessoa que é especialista, vou mandar um e-mail para ela. Agora vocês se conheceram porque você está no mesmo estado frequencial. Entendeu, pessoal, como é que é? Teve um estudo que foi feito, que era o seguinte, pegaram-se crianças, assim, de 10, 12 anos, que já tinham um certo grau de consciência, que é uma cidade de Manhattan, uma cidade pobre, nem comparado aqui, mas eu considero uma cidade pobre. e vamos supor que de... Eu não lembro a quantidade, eu sei que o estudo foi feito, mas os detalhes eu não sei, mas fique com a ideia, tá? Imagine aí, 100 alunos, 50 alunos foram separados para poder ter contato com pessoas que são prósperas. Então, frequentaram a fábrica dessas pessoas que tinham condição financeira, viveram, viram como é que ela tomava café, como é que ela conversava, o que ela tinha na mesa, como é que era a casa dela, os móveis que ela tinha, o que ela falava, como ela pensava, com quem ela conversava. E as outras 50 crianças continuaram no mesmo lugar. Esse estudo foi tão antigo e quando chegaram, mais ou menos, à idade de 20 anos, essas 50 crianças que tiveram um dia só de oportunidade de ter contato com essa pessoa que tinha mais dinheiro, essas crianças se formaram, tiveram um nível superior e ganhavam muito mais dinheiro, estavam em um estado financeiro muito melhor, mas muito superior mesmo àquelas crianças que não tiveram contato. Isso porque é o seguinte, olha só como é que é a questão, se você nunca ouviu falar a respeito de um assunto, você não sabe nada, aquilo ali não pode se tornar real na sua vida porque você não tem aquela frequência dentro de você. Então, aquilo não pode entrar. No momento que aquelas crianças tiveram contato com aquilo ali, elas se permitiram que aquilo ali tivesse realidade na vida delas. Então, aquilo ali é possível. Olha só, só o fato das pessoas acreditarem, aquelas crianças ali que tiveram um dia só acreditar que aquilo é possível, futuramente, quando elas ficaram mais velhas, elas tiveram, elas ficaram num estado financeiro muito superior àquelas pessoas que não tiveram, àquelas crianças que não tiveram contato. Porque agora aquele estado de frequência, aquela energia, agora aquela possibilidade está dentro dela. É que nem, por exemplo, você sai na rua e você é assaltado, você é assaltado porque você tem frequência, você acredita naquela possibilidade. Por exemplo, se você pega, você está com o celular e aí você coloca, não, vou colocar esse celular mais velho aqui para o ladrão roubar, você já colapsou. Vou colocar aqui então aquela alternativa, aquela possibilidade existiu na sua vida porque você permitiu. E tem pessoa que não está nem aí para isso e nunca foi assaltado porque na cabeça dela é impossível isso acontecer, não tem estado frequencial para isso acontecer. Entendeu? Então, lembre sempre da questão do estado frequencial no rádio. E mesmo você entendendo isso aqui que eu estou explicando, tem certos detalhes do nosso dia a dia e isso aí precisa de treinamento, precisa que você estude mais a respeito do assunto, que você entenda mais a respeito do assunto, que passa despercebido e isso atrapalha, são, como é que eu posso dizer, as nossas crenças limitantes, as pedras do caminho que te atrapalham. E aí, é por isso que de repente você colapsou um emprego melhor, um dinheiro que você precisava e não aconteceu. Por exemplo, eu vejo muito aqui no canal, eu coloco lá uma frequência, o pessoal acha que é brincadeira, acha que aquilo ali é para ganhar visualização ou algo do tipo, né? Bota assim, ganhe dinheiro hoje mesmo, dinheiro inesperado. Aí a pessoa assim, vou escutar, vou escutar para ver o que der. Se der certo, eu vou escrever assim, como assim? Se você escreve assim, se der certo, essa frase, se der certo, ela está totalmente errada. Mostra que é uma pessoa que não tem conhecimento de como é a realidade. Não é assim, se der certo. Essa pessoa fala, se der certo, é algo, ela está acreditando que é algo, as coisas acontecem de fora para dentro. Elas acham que o meio onde ela vive é que determine a realidade dela, sendo que é ela que cria a realidade. Jesus tentou na Bíblia mostrar isso várias e várias vezes. Quando ele falava assim, não sei dizer para essa figueira que seca, vai secar. Então, nesse fala que se, ela já está emanando o quê? Qual a energia que emana no se? Se é a energia de quê? Dúvida. Se a energia de dúvida vai voltar o quê? Dúvida. 99.9 vai sintonizar na rádio 99.9. Entendeu? É tão simples, mas a vez se torna muito difícil. quando deveria ser assim. O certo deveria ser assim. Você já, você tem que seguir o padrão que Jesus ensinou. É crendo que receberam, receberão. É você, mesmo ainda não estar vendo aquilo que você quer, já ter 100% de certeza e de você emanar naquilo, sentir aquilo, que você, que aquilo se torna realidade na sua vida. Talvez tenha ficado complicado agora. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, você tem lá teu chuveiro, você tem lá de repente teu chuveiro quente, bacana e tal. Quando você, quando você vai pegar as tuas roupas para você ir tomar banho, você parar para tomar banho, você não vai pensar assim. Se der certo, se sair água do chuveiro, eu vou tomar banho. Não. Você nem pensa na possibilidade. Vou fazer um plano B caso não saia água. Você nem pensa nessa possibilidade. O que você faz? Você só separa as roupas e vai direto para o banheiro. Com 100% de certeza, sem nenhum tipo de dúvida, que a água vai sair ali do chuveiro. O que acontece quando você abre e sai a água. Então, é esse tipo de certeza que deveria ser feito quando você for escutar uma frequência. A mesma certeza que você vai abrir ali o registro e vai sair a água, e é só um exemplo aqui fictício, só para a gente poder exercitar o raciocínio, para tentar facilitar o máximo isso aí. Só quando você tiver 100% de certeza que a coisa vai criar na sua vida. Ah, Tiago, mas eu não consigo. Quando eu tento corrigir o meu pensamento e na mesma hora começa a vir pensamentos ruins. Pessoal, isso Jesus já explicou. Você sabia? Jesus sabia dessa problemática. Jesus sabia, ele se fez homem para passar por essa experiência que a gente está passando. Ele já sabia disso aí. E tanto é que Tomé, que duvidava muito, e... e... que... que... o da plans